Fala aí galera, meu nome é Patriota e galera Vamos a mais uma aqui no 8 Top 500 E boy Oh boy Estou cansado hoje Hoje eu estou cansado Vocês que estavam acompanhando a live ontem Viram que eu fiz uma live e eu comecei a fazer uma live Era Que horas que era mesmo? Eu comecei a fazer live era 7 horas da noite 7 horas que eu comecei a live Falando que ia acabar 11 horas Que 11 horas eu ia começar a gravar o Overwatch Eu fiquei na live Até agora, são 5 horas da manhã Tinha muita gente assistindo Não tive como parar Fiquei no vício e fui cada vez emendando uma coisa na outra Ou seja, pedi a cura Vou curar aqui porque eu estou zoado de sono Sorry Sorry Acabei caindo com o Battletoads No outro time O que eu estou fazendo aqui? Foi live de... De como é que é o nome? Player knows Que coisa? Vai morrer Vai morrer Ah, não pegou Rein, 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 rein É, Soldier em cima, Soldier em cima na esquerda Soldier na esquerda Eu não vou nem falar direito, desculpa EXCLUSO CRISTAL ESCALA APOLO BELIE-SE ATÚ COLO POR PARMA XALIA GAMBITO BELIE-SE ALEGOU COLO EXCLUSO COLO DO DO DECISMO PARMA EMANUZ OUDAS RAIN OUDAS HÃO RAIN 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 O rank caiu, fodeu. Eita porra. Foi o primeiro que deu. Mercy aqui em cima, vai rezar, vai rezar, vai rezar. Eita porra. Mercy low. Não quer atirar, cara? O que está acontecendo? Isso é maravilhoso! Pega-a. Pega-a. Tem um Tracer em. Tem, tem armadura aí. Tracer passando por cima, está atrás. Na parte de cima. Tem. 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 Você precisa se atingir o objetivo. Merce! 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 Boa! Não! Cadê o soldado, cara? Você vai estar bem. Obrigado. 30 segundos. Meu ultimate está a chargando. Beleza. Eu tenho o útil, soldier. Acho que é o melhor de super... Acho que é essa dele. Eu estou jogando com 2 patinas! WTF? Que porra de patina é essa agora que eu fui ver? WTF? WTF? 10 segundos. Eles estão quase fora de tempo. Você vai parar de volta e você vai poder. Vem lá. Você vai estar bem. Você vai estar bem. Eu estou em fogo. Eu estou em fogo. Tinha que porra de patina. Eu estou em fogo. Tinha que porra de patina. Seleque seu herói. Coroooo! Você tinha percebido isso? Eu não tinha percebido. A gente tem 3 patinas. Um diamante. Eu e mais um de Master. Tem o Battletoad. Nossa, o Battletoad deve estar bolado. Eu nunca joguei nesse horário. Tem o Battletoad lá da... Nossa Senhora. E eu fiquei 1 minuto procurando partida. Nossa Senhora. Será que é isso que nego faz? Nego joga solo nesse horário também? Pra poder pegar rank? Nossa Senhora. Eu nunca fiz isso. Eu sei que nego joga em grupo. Grupo de 6. Nesse horário. Pra pegar grupo quebrado. Isso eu sei. Agora que nego joga... Solo? Eu só to jogando porque é desespero, maluco. Eu posso até mostrar pra vocês aqui, ó. Ah, não da pra mostrar aqui nessa porra celular, maluco. O que? São 5 e 17 da manhã, mano. Tinha um bagulho, peraí. Eu acho que mostra aqui, ó. É aqui, gameplay. É aqui. Ah, sei lá onde é que é, mano. Comece em 30 segundos. Caralho. Caraca. Eu tava fazendo live agora, eu tô olhando pro lado aqui pra ver o que vocês tão falando. Olha que doideira. Desligar até aqui o monitor do lado. Pronto. Tomara que a gente consiga entrar. Nossa, mas a gente vai ganhar 5 se a gente ganhar. Eu acho. 3, 2, 1. Ataque. Comece. Capture. Objetivo A. Merda. Eu mandei também, tá de sacanagem. Restorando sua health. Quebra esse escudo, cara. Bele coisa. Dormiu. 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 Pina. Ah. É só com o Granji. Você vai ficar bem. Rain, 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 rain. Galera, a gente tem que fazer um push junto. Tô carregando. Laguei. Tô carregando. Tem que ser junto. Volta, volta. Tem que ser junto. Volta, volta. Calma. Vai ficar ótimo. I justared a rain e ganja. Minha ultima está me envoltando contato. Meu ultima é uma zaj. Minha ultima. 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 Estou assistindo o seu botão. A nossa área não tem ult ainda, cara. Vá! Eu te mantenho aqui. Minha ultima está quase pronta. O Nanobooth está pronta. Vá lá e eu vou te atirar. Vá, galera. Vá por cima à direita, direita. Pô, esse Winston tá foda, hein, cara. Bora, 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 vem. Vá por cima à direita. Tá, ninguém quer pela direita, vai pela esquerda mesmo. O Ray é muito maluco, cara. Eu tenho você em meu lado. Eu posso fazer isso com meus olhos. Double kill. Vá junto, cara. Nego, vai e não foda-se. Vai, vai, vai. O nosso Reinhardt também, caralho. Eu não lutei até agora porque eu queria lutar com o nosso soldado. O nosso soldado não pega ult nunca. Ó o Ray, ele vai e não foda-se. Ele tá nem aí. Eu quero que o mundo se espoda. Ele vai pela esquerda. Ele não quer ir pela direita. Ótimo. Eu não quero, eu não quero queira. Eu não sei. Ok, vamos pq. E aí Inacreditável Uau Uau Que partida foi essa, mano? Nossa, não vem Se a gente tivesse empatado eu tava feliz já também Eu tô curiosíssimo pra ver quantos pontos vai subir Mas eu tô... Galera, vocês não tem noção de como eu tô curioso pra ver quantos pontos Foi o nosso soldado Nunca pegue Eu tenho você nas minhas mãos Caralho 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 Levo assim, vamos Caralho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri